A Jornada Acadêmica Integrada da UFSM chega a sua 33ª edição. Em 2018, já a tradicional evento ocorre do dia 22 ao dia 26 de outubro. Neste ano, são 5.113 apresentações de trabalho aqui no Centro de Convenções. A JAI busca, como em todas as suas edições, compartilhar os conhecimentos e pesquisas realizadas em todas as áreas com toda a comunidade acadêmica. As apresentações são divididas por módulo temático e cada dia contempla uma área do conhecimento. Essa é, muitas vezes, a oportunidade para os alunos apresentarem pela primeira vez seus trabalhos. Então, minha pesquisa é os conflitos entre o catolicismo e o protestantismo no Rio Grande do Sul para entender os conflitos dentro deste campo religioso, mais especificamente. E ela foi realizada em aula, um grupo de pesquisa? Eu sou bolsista de iniciação científica da professora Marta Borim, que é vinculada ao Centro de Educação. Então, eu sou voluntário dela nessa pesquisa como bolsista. O meu trabalho é sobre a disciplina positiva na educação das crianças. Eu fiz uma revisão da literatura sobre o tema e surgiu de um interesse pessoal mesmo. Daí eu procurei a professora e a gente desenvolveu esse projeto. Essa pesquisa consiste na análise e inventário pós-morte sobre as questões da riqueza socioeconômica da cidade de Porto Alegre, porque ela era a capital da província do Rio Grande do Sul, de São Pedro, na época. E ela pode analisar toda a questão da elite política, a elite da sociedade gaúcha, com as relações entre as outras cidades do Estado. Por que você está de mala e cuia hoje? Ah, porque é Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, a gente tem característica do Rio Grande do Sul. E eu ando bastante com chimarrão, então eu estou sempre com uma coisa característica minha, então eu vim apresentar para dar mais uma ilustrada. O que a gente pretende é dar um incentivo ou facilitar a exportação de melancia, que é produzida em Ribeira, representa 90% da produção nacional. E a gente queria avaliar a possibilidade de exportação para a Europa. Como a gente faz engenharia logística, todo o conhecimento que fomos adquirindo, fomos aplicando em uma estratégia para poder melhorar tanto a produção como a possibilidade de exportação. Além da tradicional apresentação com banners, a JAI também tem o espaço para exposições orais. Em 2018, foram 1.300 inscrições nesse módulo, além de 16 palestras temáticas em todas as áreas. O evento também contou com novidades no formato de algumas apresentações. Aqueles trabalhos de teatro que iriam ser apresentados no formato banner ou oral, vão ser apresentados, vamos dizer assim, na prática, fazendo a performance. E no ano que vem pretendemos transformar isso numa das opções de apresentação de trabalho para algumas áreas que são características, dança, música, teatro. Esse ano começamos, numa experiência piloto, a avaliação dos trabalhos já com o aplicativo. A gente vai abandonar o papel, digamos assim, provavelmente na edição do ano que vem, a gente use o papel como uma alternativa e não como oficial, e o aplicativo passa a ser a opção primeira. O crescimento da JAI se deve a diversos fatores. Para a organização, os docentes são fundamentais no processo. A presença dos professores, principalmente, é algo que nós devemos referir, porque esse ano, melhor que nos anos anteriores, a participação dos professores tem sido muito intensa. E isso é definitivo para o sucesso da jornada. Por conta desta contribuição com o sucesso do evento, a 33ª JAI reconheceu, em sua abertura, professores e técnico-administrativos com as premiações Pesquisador Destaque, Professor Destaque e Destaque Extensionista. Legenda Adriana Zanotto